Olá! Você aí de casa, você aí assistindo o Na Procheta. Sim, esse é o Na Procheta. Ah, mas o Gabriel de novo apresentando. Pois é, cá estou eu de novo, mas agora o Eric tá aqui. Só que tá no chinelinho. Hoje tá só no carona. Não é chinelinho dessa vez. Tá só comentar o jogo do Cuiabá, né? Cuiabá, né? Então aí ele tá, ficou de carona hoje. Esquece isso, esquece isso. Mas hoje quem tá no comando sou eu, sou no Rio. Prazer, Gabriel. Boa noite, senhores. Boa noite, seu Léo. Como vai o senhor? Tudo bom? Boa noite. É uma honra estar aqui na presença dos senhores. Eu queria dizer que, primeiramente, eu peço desculpas pela minha voz. No último fim de semana eu tive uma crise aí, fiquei muito resfriado, com a garganta inflamada. E aos poucos estou me recuperando. Por um lado foi bom, porque eu consegui assistir os jogos aí, né? Dessa rodada e outros eventos esportivos também. E hoje estou aqui comentando aqui com vocês. Boa, Léo. Então, já manda logo o teu destaque do dia, da semana. Cara, essa semana tiveram vários eventos aí importantes, né? Sim. Em relação aos esportes. Mas eu vou destacar a vitória em Wimbledon do nosso sérgio Novak Djokovic. É o vigésimo primeiro grande slam, vencido pelo Djokovic. E o sétimo em Wimbledon. Então, assim, é um cara que, na história do tênis, ele já ocupa ali as primeiras posições, sem dúvida nenhuma. É um grande jogador. E meu destaque da semana vai pra ele. Boa, e também falando em tênis ainda, é a primeira vez que o Roger Federer fica abaixo do vigésimo quinto. É. Tem, né, cara? Pois é, tem isso também. E o Djokovic ultrapassou o Roger Federer em número de grandes lãs e dá um torneio de Wimbledon de igualar o Federer, né? Porra, o Djokovic é foda. Pena que agora está ficando meio maluco, né? Mas tudo bem. Não gosta de tomar vacina, enfim. É, bem-vindo, está meio louco. E aí, seu Henrique? Boa noite. Opa, boa noite. Tudo certo. Só você pra me tirar da minha licença, hein? Ué, faz parte do negócio, né? Faz parte, faz parte. E aí, teu destaque da semana? Bom, não vai ser diferente. Vou falar de Fórmula 1. Esse final de semana foi o IGP da Áustria, né? Red Bull jogando, teoricamente, em casa, né? Red Bull é austríaca. E aí, estava lá tudo pintado de laranja por causa do Verstappen holandês. Todo mundo achou que ele foi pole, ganhou a corrida sprint, mas não levou a corrida. Na corrida, realmente, o Leclerc estava muito rápido naquele dia e não teve jeito. Mais um destaque por Hampton. Mais uma vez, chegou no pódio aí, depois de estar tendo dificuldade com o carro, pra acertar o carro. Mas já tinha sido o terceiro em Silveston. E agora, mais uma vez, no IGP da Áustria. Boa! O meu destaque. Fala, não. Não, só pra destacar também essa vitória do Leclerc. Depois do carro da Fórmula 1, dá diversos problemas diversos e diversas vezes, né? Sim. Deixando o Leclerc na mão. O Leclerc fazia treinos bons, né? Foi pole várias vezes. E o carro deixando ele na mão durante a corrida, conseguiu vencer. É, até no caso do Sainz, o carro deixou na mão dele... Assim, o carro pegou fogo do Sainz, né? Que é o parceiro de equipe do Leclerc. O próprio carro do Leclerc deu problema no final ali. Só que ele conseguiu manter e ganhar a corrida ainda. O meu destaque vai também pra Fórmula 1, mas de uma maneira mais ruim, né? Ou boa, dependendo do ponto de vista, né? Nelson Piquet foi, finalmente, alertado pela Justiça que ele vai ter 15 dias pra se retratar com o Hamilton, portanto, daquelas falas ridículas dele, racistas, homofóbicas. O cara é tricampeão de Fórmula 1, maluco. O cara tinha tudo pra ficar quietinho na dele, curtindo a onda de ser um dos maiores pilotos de Fórmula 1 do mundo. Mas não, tem que falar merda. É, mas ele já tinha casos de falas que não foram... não tem muitos fãs nesse sentido. E também ele pediu desculpa, mas ao mesmo tempo ele diz que ele não... É aquela desculpa que não quer realmente se desculpar, então, enfim. Ele dá aquela passada de pano pra ele mesmo, né? Exatamente. Eu vi, recentemente, o Roda Viva com o Ayrton Senna. E aí um repórter pergunta pra ele, o que você acha do meu... E o Senna fala, olha, ele como profissional é excelente, com todas as qualidades profissionais do Piquet, mas como pessoa, não me desce. Isso lá nos anos 80. Então, o gabinete do Piquet já é bem visto. E a questão começou por uma entrevista que ele deu em dezembro de 2021, falando sobre um incidente entre o Verstappen e o Hamilton. Lembrando que o Verstappen é genro do Piquet. Só pra... então, quer dizer, ele tava defendendo teoricamente a família, mas não precisava disso, né? Não precisava disso, né? Vamos começar falando do Brasileirão. Boa. Primeiro jogo, acho que o jogo mais importante dessa rodada, em termos de, sei lá, história, talvez, do Campeonato Brasileiro. Fluminense 2, Ceará 1. Nosso Federico Guedes se aposentou finalmente. Vai levar consigo a camisa 9 no Fluminense pra eternidade. Mas, falando de jogo, Fluminense venceu o Ceará com uma certa tranquilidade no Maraca, não, Eric? É, foi. Na realidade, o Diniz, ele fez o time jogar, né? E, não teve jeito, teve. Não sou tricolor, mas eu sou fã do Cano, não tenho o que falar. Mais um gol do Cano. Mas o destaque vai, realmente, para a disputa do Fred, né, cara? Como eu falei aqui na semana passada, pô, o cara não tem como, é o maior artilheiro da história do Brasileirão dos pontos corridos, segundo maior artilheiro da história do Brasileirão, é a maior artilheiro da Copa do Brasil, então, assim, o cara realmente merece. Faltou aquele golzinho? Faltou. Mas tá tudo bem, ele fez o último gol dele na semana passada. E, assim, mas, em si, no jogo, o time do Fluminense foi superior, atacou muito mais que o Ceará. O Ceará fez o gol já nos acréscimos, é aquele gol que não tem como correr atrás. E, assim, esse time do Fluminense se botou diretamente na briga para os três primeiros e até pela liderança, se você parar para pensar aí, de acordo com a pontuação. Então, assim, vamos ver como esse Fluminense vai continuar no campeonato. Tô animado, será que dessa vez o Diniz vai? Vamos ver. E, e aí, Léo, será que dessa vez o Diniz vai? Cara, então, se a gente fizer um pensamento aqui rápido, né, é difícil a gente encontrar outro time brasileiro que tá jogando atualmente, tá, digo, nesse momento, um futebol melhor que o Fluminense. O Fluminense vem desempenhando muito bem, cara, dentro de campo. E, em relação ao jogo do último sábado, eu acredito que, por ser um jogo comemorativo, os jogadores estavam muito nervosos, eu acho que o Fluminense ficou um pouco a desejar. Inclusive, o Fábio fez ali umas duas, três defesas bem difíceis, né? O Fábio foi bem exigido durante o jogo. Mas o time do Fluminense tá jogando muito bem, cara. Tá jogando muito bem mesmo. Na minha opinião, nesse momento, dia 11 de julho, é o melhor time do futebol brasileiro, que joga o melhor futebol, né, no caso. Então, se junta ao PVC. O Léo se junta ao PVC com a mesma opinião. É que é diferente da gente falando, a semana passada a gente tava falando, né? Que jogar o futebol e ser o melhor time não necessariamente é a mesma coisa, mas as pessoas confundem isso. Coisas bem distintas. Porque se a gente parar pra pensar, ah, o Palmeiras é o líder e tudo mais, mas de desempenho, de tentar mostrar algo diferente. Pra mim, o Fluminense é o que mais vem encantando. E sobre essa busca aí pela briga no G4 e talvez por um título, é difícil a gente cravar porque tem mais de metade do campeonato ainda pela frente. Mas o Fluminense, continuando essa pegada, fatalmente vai conseguir uma vaga na Libertadores, talvez até direta mesmo. Boa, boa. E aí, Eric, mais alguma coisa pra falar desse jogo? Não, não, só parabenizar o Fred mesmo pela carreira. Enfim, não tem o que dizer. Parabéns ao Fred, que tá sempre assistindo a gente aí toda terça-feira lá no ano. É, e o Fred aqui hoje poderia ser um destaque fácil, né, cara? Também do nosso início aí de programa. Eu fiquei na dúvida, eu falei, pô, alguém talvez acho que vai comentar. Não, esse início de programa já é um destaque pra ele todo. Tá ótimo. É, é isso aí. É, é isso aí. O Fred tem seu lugar marcado agora também. Depois do jogo foram várias homenagens pra ele. Tá eternizado lá na calçada da fama do Maracanã. Então, todos os méritos ao Fred. Pra Corinthians 1, Flamengo 0, gol contra do Rodinei. Mas que também marcou, marcou, isso é maravilhoso, né? Só o Campeonato Brasileiro pra nos proporcionar uma vitória do Corinthians sobre o Flamengo com um gol contra de Rodinei. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Puro suco de futebol brasileiro do 2022. Mas, foi um dia também de homenagens ao Cássio, né? Com 600 jogos pelo Corinthians. E o Fábio Santos, 300 jogos também pelo Timão. Mas falando de futebol, Léo, o que que serviu nesse Corinthians e Flamengo? Clássico dos clássicos. Cara, vou começar pelo Flamengo. Eu, assim, vendo a escalação do Dorival, acredito que ele poderia colocar em campo um time um pouco mais robusto. Achei o meio de campo do Flamengo muito jovem. Não que os jogadores sejam ruins, longe disso. Mas muito jovem pra enfrentar um Corinthians dentro de uma arena Corinthians. Apesar dos desfalques. E aí, no segundo tempo, ele encorpa mais o time. Coloca o Pedro, o Marinho, o Everton Ribeiro. Que, na minha opinião, já poderiam ter iniciado o jogo. Pra tentar alguma coisa ali. O Flamengo tem até uma chance no final que o Pedro tenta a finalização ao invés de tocar pro Lázaro. E é isso, cara. Na minha opinião, o Flamengo tá priorizando mais as copas. O Dorival deixou isso um pouco claro na entrevista pós-jogo, dizendo que o confronto dele mais esperado é o de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas é arriscado, cara. O Flamengo faz o pior primeiro turno desde 2017. A pontuação máxima que o Flamengo pode alcançar daqui a três jogos é de 30 pontos. Então, assim, é um retrospecto bem fraco, bem abaixo do Flamengo que a gente viu aí nas últimas temporadas. Do lado do Corinthians, cara, a gente viu superação. Um time com diversos desfalques. Mas, mesmo assim, eu acredito que também motivado pela classificação da última semana contra o Boca, em plena bomboneira, da maneira que foi, eu acho que deu um gás pra esse time. Foi um time que buscou, né? Marcou a todo momento. Teve algumas chances também, principalmente com o Roger Guedes. E acredito que seja isso. É esse o panorama. E o Corinthians, né? Apesar dos desfalques, ainda tá lá em cima brigando pelas primeiras posições. E só pra finalizar, cara, falar um pouco sobre o Rodinei, né? O Rodinei, cara... O personagem da partida. Ele consegue dar uma volta, cara, numa montanha russa que, assim, que não para. Ele fez uma partida espetacular na quarta-feira. da Libertadores. Eu, inclusive, fui ao Maracanã, né? Presenciei. A torcida gostou do desempenho dele. E no domingo, cara, sem justificativa alguma, ele consegue fazer o que fez. Entendeu? E, assim, a diretoria, não sei se percebe ou se faz de desentendido, que não negocia o jogador, pretende renovar o contrato por um jogador, assim, limitadíssimo, cara. É complicado. É um jogador que vai do céu ao inferno em questão de, ah, segundos. Pois é. Eric, o Léo falou sobre a briga pela liderança. Você acha que o Corinthians vai passar o Palmeiras? Então, não acredito muito nisso, não. ainda mais foi o que ele falou. É muita competição acontecendo. O time do Corinthians tem um elenco um pouco mais envelhecido, também um pouco mais curto. Hoje, ele falando em, a gente falou semana passada sobre contratação, ele trocou dois jogadores, né? O próprio Mantuan, que é um jogador que joga em várias posições. O cara faz lateral, o cara faz meio, faz atacante, faz volante. E agora, para trazer o Roberto, quer dizer, ele perdeu um cara que é muito polivalente, né? Em prol de um jogador que a gente acredita que pode resolver o problema na frente do Corinthians. Mas, em si, sobre a partida, cara, eu acho o time do Flamengo um pouco superior ao time do Corinthians, em algum momento do jogo. O próprio Castro fez uma defesa no chute do Vitinho no início do jogo. Muito boa a defesa, né? E, pô, são 600 jogos salvando o Corinthians. Eu não entendo, às vezes, eu entendo que o goleiro pode falhar, mas essa percepção que a torcida do Corinthians tem em cima do Cássio, eu acho muito bizarro, mas cada um sabe do seu time. E, assim, eu acho que eu concordo com ele nesse sentido. Ele usou muitos garotos. Claro que a gente pode, dentro de campo, Vitor Hugo e Matheus França podem não ter sido tão mal, mas é uma partida muito complicada. É um dos clássicos do futebol brasileiro. Então, assim, será que foi a melhor opção? Será que está se resguardando para o jogo de quarta-feira? Um jogo que vai ser muito mais complicado, mas também ter deixado esse ponto de lado pode fazer a diferença? Foi o que você falou, o Flamengo, ele está sendo um Flamengo em relação a pontos muito diferente dos anos anteriores. Entendeu? Mas, assim, enfim, mas eu acho que o Flamengo poderia ter conseguido empate pelo que foi o jogo. O Roger Guedes acabou perdendo também a oportunidade ali, que ele ficou naquela dúvida desse toque, desse chute, foi parecido com a relação do Pedro. Mas eu quero ver agora como é que esse time do Corinthians vai se portar exatamente isso, dividindo a atenção agora que está enfrentando um time realmente forte em competições como é o caso da Copa do Brasil, como é o caso da Libertadores. Teve uma classificação complicadíssima contra o Boca Juniors e vai enfrentar o Flamengo novamente pela Libertadores e um Flamengo que provavelmente vai vir com o time titular, vai vir com o time... Então, assim, eu quero ver como é que esse Corinthians vai se portar isso e realmente vai dividir essas atenções bem. Pois é. E aí, Léo, concorda com o Eric? Concordo. Eu deixei de pontuar a questão do Cássio que acho que desde que ele chegou ao Corinthians, cara, ele é o goleiro mais decisivo que eu já vi atuando no futebol brasileiro. Sei que a gente teve aí inúmeros goleiros bem participativos como o Vitor no Atlético Mineiro, o próprio Fábio no Cruzeiro, o Fernando Praes em alguns momentos no Palmeiras, mas o Cássio ele é um goleiro que ele garante os três pontos, ele garante classificações, é surpreendente o que o Cássio consegue fazer. E o Fábio Santos, cara, apesar da idade, eu estava vendo hoje até os comentários do PVC pela tarde, né, ele é um cara que ele é muito tático, ele joga todos os jogos, ele está em tudo, além da preparação física dele, que é exemplar, ele é um jogador muito tático, muito bom, muito eficiente. Então é merecido, é justa homenagem para os dois e o Corinthians consegue mesclar, né, essa experiência com alguns jovens talentos que também estão surgindo aí. E só para concluir, para a gente poder mudar a partida, mudar o foco, né, outros dois jogadores que estão retornando ao Corinthians de empréstimo, que é o Matheus Vital e o Ramiro. Então nesse momento aí que o Corinthians não tem tantas opções para escalar, são dois jogadores que já mostraram que podem desempenhar dentro de campo. Pois é, eu tenho a comentar sobre o Cássio, porque o Cássio para mim é um dos injustiçados da seleção brasileira. Eu acho que o Cássio e o Fábio... Ele foi para a Copa, ele foi para a Copa em 2018. É, mas poderia ter sido um pouco antes, eu acho. Mas goleiro sofre muito com isso, né? Goleiro sofre com isso. Sim, eu acho que o Cássio teve o auge dele num momento muito inoportuno, talvez, lá em 2011. Então, eu acho que o goleiro mais injustiçado da seleção brasileira foi o Fábio. É o Fábio, é o Fábio. Porque o Vitor chegou a ser convocado várias vezes. Até o Diego Cavaliari foi, acho que, na Copa das Confederações em 2018. Mas o Cássio foi em 2018, mas o Fábio não. E o Fábio é um goleiraço. O Fábio é muito bom. A gente passou por goleiro do fio ao brasileiro em muito alto nível. A gente teve numa mesma época, se você para para pensar, Jefferson, Fábio, Vitor, Cássio, goleiros que realmente estavam fazendo uma diferença. Então, é assim, realmente a gente pode pegar vários goleiros que sofreram com isso aí no decorrer dos anos. Não tem jeito, é difícil. Atlético Mineiro em São Paulo. O jogo foi tão bom, mas tão bom, que a reportagem na segunda-feira foi Hulk versus Daronco. E aí, Eric, como é que foi esse jogo? Então, cara, assim, o time de São Paulo também sofreu com muitos desfalques. Ele teve que fazer uma dupla lateral direita ali com o Rafinha e com o Igor Vinícius, por causa de desfalques. Então, o time de São Paulo foi para lá assim, eu quero aguentar o empate e vamos ver qual vai ser. E até se portou bem em campo. Eu vejo como, teoricamente, o Atlético Mineiro pode ter perdido o ponto em casa, né? Prejudicou isso para a briga um pouco pelo título. Mas eu não tenho como falar que o principal lance do jogo foi Hulk e Daronco. Não tem jeito. Essa discussão entre eles é a coisa antiga, né? E o Hulk afirmou que o Daronco fez uma ameaça a ele. Então, assim, querendo que ele não tem como falar, isso foi o principal retrato do jogo. E o Hulk afirma que o Daronco ameaçou dizendo que não é o último jogo que o Daronco vai apitar do Atlético Mineiro. Então, melhor você medir as suas palavras. Quer dizer, isso é uma ameaça? Eu entendo como uma ameaça. Mas e aí? Será que isso... Mas isso está incitando o quê? O Daronco a falar isso. Mas sobre futebol, 0x0, 100 gols, meio chateado, fazer o quê? Mas faz parte do futebol. É, o Galo deixou de assumir liderança, né, Léo? É, eu assistia ao jogo, que foi logo na sequência depois do jogo do Flamengo, né, 16 horas. E eu esperava muito mais do jogo. Esperava um jogo mais movimentado, com maior oportunidade de gols. E não foi isso que ocorreu. Pelo contrário, foi um jogo bem amarrado, poucas chances para ambos os lados. Os dois times tiveram o mesmo número de chutes ao gol. E, assim, e o Atlético foi com o time completo, cara. O Atlético não tirou o pé. É, salvo engano, acho que só o Mariano, que não jogou. Não, o Mariano entrou depois, se não me engano. É, o Mariano entrou, mas o Guga começou como titular, né? É, o Vargas começou como titular também, se não me engano. Acho que sentiu algum desconforto e não foi para o jogo. Mas o restante era o time completo do Atlético. Era Hulk, Nath, enfim. E o São Paulo, com diversos desfalques, conseguiu superar, o que se imaginava ser um ataque bem poderoso do Atlético. E, assim, o time do São Paulo que a gente vem criticando, né, nos últimos jogos, que a parte física dos jogadores caía muito durante o segundo tempo, nesse jogo não ocorreu. O São Paulo soube segurar bem o jogo. E foi basicamente isso, cara. Um jogo bem complicado de assistir, não foi um bom jogo. e é isso. Só para trazer um ponto do São Paulo aí, o São Paulo vendeu o Rigoni, né, para o futebol dos Estados Unidos. Quer dizer, o Rigoni que foi um destaque do Campeonato Brasileiro do ano passado, esse ano não conseguiu realizar o meio de futebol, já tinha sido comprado pelo São Paulo por 22 milhões e foi vendido por 21. Quer dizer, realmente só para pagar o prejuízo, mas eu acho que ele pode ser uma opção ainda para um elenco um pouco mais curto do São Paulo. E ele tem que dividir ainda mais o elenco entre Brasileirão e Sul-Americano, lembrando que, na minha opinião, ele é um dos favoritos da sua América. Então pode ser que o Rigoni seria um cara necessário, acho que ele poderia apresentar um futebol melhor ainda. Mas, enfim, é grana, é difícil para o time brasileiro. também, no ano passado, principalmente da chegada do Senna, o Rigoni fez várias boas partidas, fez vários gols que levaram o São Paulo à vitória, mas com o Senna ele foi pouco utilizado. O Senna não usava muito o Rigoni e acabou que, assim, entre aspas, foi um bom negócio para o São Paulo, que não perdeu dinheiro com a contratação de um jogador que não estava sendo tão bem utilizado. E só para concluir, eu acho que isso não é dúvida para ninguém, que o Atlético não vem desempenhando um bom futebol durante os últimos jogos. O Atlético muito, muito abaixo, teve muita dificuldade na Libertadores para passar do Emelec. E, assim, cara, é muito chato nos jogos do Atlético. Isso, assim, acontece em vários jogos de futebol brasileiro, mas principalmente com o Atlético. Esse pedido de pênalti o tempo inteiro, cara. Sim. O Hulk é um cara muito chato em campo para o juiz. O jogo se torna chato até para o árbitro mesmo aplicar. Ele não sabe se foi realmente pênalti ou alguma outra falta. Enfim, é muito ruim. Até a gente tem que se preocupar em jogar bola, cara. E deixar a arbitragem de lado. Pois é, concordo. Agora, nessa briga entre o Hulk e o Darongo, eu fico com o Fábio Cabeça aqui do canal, que eu acho que mete porrada nos dois facilmente. Facilmente. A gente teve Santos 1, Atlético Goianiense 0, mas como ninguém assistiu esse filme, nem mesmo os Santistas, a gente passa... Esse filme, esse jogo... é porque eu tô com o cabelo do farol, entendeu? É, entendi. Mas a gente pula esse jogo porque, né, galera, precisa? Não, precisa sim, falar do Santos. Ih, precisa, então precisa. Ainda mais... No Dragão. O Santos precisava dessa vitória depois de um vexame na sul-americana. Você achou que eu ia falar coisa boa do Santos, né? Foi ele mesmo depois de Vittatira, irmão. Foi vexame, mas o torcedista estava extremamente puto, precisou dessa vitória pra poder se afastar um pouco dos anos de rebaixamento, se botar ali no bolo ali de Flamengo, Botafogo, que chegou aos 22 pontos, tá em oitavo colocado. Mas, assim, a questão é que o Santos está passando por um momento conturbado, mas, assim, impressionantemente conturbado. A gente está falando de Edu da Sena, que foi mandado, que pediu demissão antes de ser mandado embora. A gente está falando de Fábio Ambustos lá, que é o ex-treinador. A gente está falando de Ricardo Goulart, que provavelmente vai rescindir o contrato, que veio como a maior contratação da temporada inteira. Então, quer dizer, será que esse time do Santos vai começar a sentir isso dentro de campo? E a gente tinha falado na início, será que o Santos ia brigar pra não cair? Caiu muito de futebol agora. Jogou contra o Atlético que não foi um jogo fácil, né? Mas, enfim, eu quero deixar só essa pergunta aí pra você, Santista. É, o Santos que vinha de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, Dois empates, uma derrota, agora venceu o Dragão que segue amargando lá a zona de rebaixamento com seus três jogos sem vencer, Léo. Exatamente. Cara, eu vou... Não, então, eu... Até quando a gente tava organizando a pauta, né, eu deixei bem claro que eu não assistia esse jogo e a gente podia até pular. Mas, dá pra pegar esse gancho, cara, pra falar de um jogo que foi importante, que foi o jogo entre Goiás do Atlético Paranaense. Caindo em vencer do Filipão no comando do Atlético, né? E, assim, o Filipão que havia poupado na semana passada contra o Palmeiras e venceu em São Paulo, dessa vez ele foi com o time titular e perdeu pro Goiás. Então, o Atlético continua vivo nas competições e tudo mais, mas a gente começa a ficar ligado aí aonde esse time pode chegar. já não fez um bom jogo no meio da semana pela Libertadores, conseguiu um empate no final da partida e perdeu agora pro Goiás. Então, vamos acompanhar aí o trabalho do senhor Luiz Felipe Scolari. Pois é, seu bigolão. Já matamos dois jogos rapidinho, viu? Pois é, beleza. Fortaleza 0, Palmeiras 0, jogo do apagão. E aí, Léo? Ficou tudo escuro para o Palmeiras? Então, foi um jogo também muito ruim tecnicamente, mas eu acredito que seja mais por conta do gramado, né? Aquele gramado é muito ruim, misericórdia. O Castelão é bizarro, cara. E assim, atrapalha muito o jogo do Voivoda, porque o Voivoda, assim, mal comparando, as ideias dele, assim, são semelhantes à do Diniz. É um cara que gosta de um jogo ristoso, gosta de uma saída de bola e com o gramado do Castelão fica difícil e talvez esse seja o motivo até do Fortaleza, que o Fortaleza está na posição que se encontra, né? Fortaleza é esse que, pô, fez vários bons jogos. Quando pegou gramados bons, como... Venceu o Flamengo no Maracanã? Venceu o Flamengo no Maracanã. Fazia um bom jogo contra o Botafogo até ter o seu jogador expulso. Então, assim, cara, é muito difícil mesmo com o Fortaleza. Eu já até vi alguns comentários, alguns tweets do pessoal falando para a diretoria do Fortaleza ver se leva os jogos para o presidente Vargas, que é um estágio ali que tem uma capacidade menor que o Castelão, mas talvez tenha um gramado melhor e consiga ser melhor para o próprio time do Fortaleza. Do lado do Palmeiras, cara, o Palmeiras, por incrível que pareça, não vem desempenhando um bom futebol nesses últimos jogos. Nos últimos nove pontos, o Palmeiras só conseguiu dois, mas ainda é o líder do campeonato. É, falando em Brasileirão, realmente o time do Palmeiras nos últimos jogos. Deu uma... É, Brasileirão, não me levem a mal, Brasileirão. Então, mas aí também não teve nenhum time que encostou ou ultrapassou o Palmeiras. O Palmeiras continua sendo líder. Então, é um Palmeiras que quer ser campeão, não pode perder dentro de casa, como perdeu na semana passada para o Atlético. Então, assim, um resultado fora de casa para o Fortaleza nas condições que foram, que foi a partida, eu acredito que seja um resultado normal. Não vejo nada como... Mas o Fortaleza é o último colocado. Pô, mas mesmo assim, Eric, eu acho que a gente não pode se apegar só por classificação, cara. Eu acho que a gente tem que ver o desempenho. Sim, sim. É um lanterna, pô, bobo, igual foi outros times dos campeonatos anteriores, como já foi, sei lá, Joinville, como foi o próprio Botafogo quando caiu, entendeu? Náutico. Náutico. Enfim, tem vários exemplos. Então, Eric, os outros 19 times da tabela vão continuar seguindo o meu pau. Cara, tá assim, eu acho que sim. O meu grande problema com esse time do Palmeiras é exatamente ainda isso que eu falo, que é o grande problema do futebol brasileiro. Não tem jeito. É dividir o elenco em várias competições. E assim, é uma... Eu acredito que seja um objetivo do Abel Ferreira, que é o único título que ele não tem no futebol brasileiro, que é o Brasileirão, mas ao mesmo tempo o tricampeonato da Libertadores enche os olhos. E assim, se ele conseguir fazer por isso e levar esses dois títulos e até a Copa do Brasil, porque a gente viu o Flamengo 2019 sendo campeão brasileiro e ganhar a Libertadores, a gente sabe que é possível, né? Mas ele vai sofrer com isso dentro do próprio elenco dele, ter jogador de fase mais escar, suspensão, isso não tem jeito, né? E ele vai passar por um gramado como esse lá do Castelão, um absurdo, e vai acabar sofrendo também. Tendo um Fortaleza muito pressionado, agora um Fortaleza que não tem mais a Libertadores, depois de ter sido eliminado por estudiantes de uma forma bem, foi bem dramática, foi ruim a forma que o Fortaleza foi eliminado. Porém, sim, no Fortaleza pode ter aí perante essa eliminação da Libertadores uma melhora, né? A gente tá falando de uma janela que vai abrir dia 18, a gente tá falando de Thiago Alhardo, foi um dos últimos artilheiros do Brasileirão, e Otero, que é um cara que tem uma bola parada muito boa, jogou Atlético Mineiro, Corinthians, como eles vão completar o elenco do Fortaleza e se eles podem, sim, fazer o Fortaleza chegar a um outro nível e realmente brigar. A gente tá falando de Fortaleza que tá longe de sair da zona de abaixamento, tá falando de três rodadas. É complicado o Fortaleza, entendeu? A gente tem que ver o quanto já não tá abalado o psicológico dos jogadores sabendo que eles estão jogando como um tom último. São lanternas, que é até o destino e que é o destino, né? Pagou a luz, o que a torcida do Fortaleza fez? Ligou a lanterna. Olha que merda. Que é o destino, não é verdade? O lanterna foi bacaneou com eles. E a gente fala, pô, no time o Fortaleza tá com 11 pontos no campeonato. Então a gente tem aí nos últimos anos os times conseguindo se salvar das zonas de rebaixamento com 42, 43. Ou seja, o Fortaleza tem que fazer um segundo turno perfeito. Maravilhoso. Exato. É quase uma campanha de campeão pra conseguir se salvar. é uma tarefa... Tá precisando de um Luxemburgo quando salvou o Vasco lá em 2017. Tá precisando de um Renato Raúl. É o quê? Não, o Luxemburgo não salvou o Vasco naquele ano, na minha opinião. Eu acho que a tarefa dele foi muito fácil, cara. Ele chegou antes do primeiro turno acabar, o Vasco não tava na zona. O time era ruim? E era, mas era uma tarefa entre aspas simples pôde se fazer. O Fortaleza pode trazer o Cuca, então. Pronto, resolvemos. Aí, ok. Aí salvou. O Cuca pra seguir, continuar seguindo o pau. Vamos seguir aqui, então, a nossa pauta. Guia-Bayern de Munique 2, Botafogo 0, mais um jogo péssimo do Glorioso. Eric, por favor, desabafo. Cara, tá complicado. Aí, o time do Botafogo é uma inconstância impressionante. A gente veio de uma virada contra o time do Internacional. Lindo aquele jogo. Já chegamos no jogo seguinte, apresando o futebol ridículo contra o Fluminense. Ganhamos do Bragantino fora de casa, que é um jogo difícil. O Botafogo jogou isso tudo, mas fez 1x0 e ganhou o jogo. Depois chegou contra o Cuiabá e foi mais uma vez mal. E, semana passada, o Thiago falou que eu tô perseguindo o Gatito, eu tô perseguindo porque ele merece. Eu não tô tacando pedra em ninguém, eu não tô xingando a mãe dele, mas se ele merece, sim, as críticas. O Gatito já salvou muito o Botafogo? Já salvou, mas é impressionante o que ele tá apresentando esse ano de instabilidade. Os dois gols, ele conseguiu falhar, na minha opinião, nos dois gols do Botafogo. E, assim, no Botafogo, ele não consegue ser um time constante. Só fica um de Falco, sofre com o desfalque. Tudo bem. Mas, mesmo assim, o Botafogo é o superior time do Cuiabá. Podia ter ganho o jogo. Foi dois jogadores expulsos ontem? Foi dois jogadores expulsos ontem. Mas eu não tô falando só do jogo contra o Cuiabá, eu tô falando de vários jogos onde o Botafogo tinha que ter ganho ou poderia ter empatado, saído com um resultado melhor e não apresentou isso. o Botafogo espera de episódio essa janela abrir com N contratações especuladas, tendo só dois jogadores acertados, três jogadores acertados até agora. Então, a gente espera que essa janela abra e que vá atrás e reserva pro gatito que tá difícil. John, vamos lá, hein? Reserva pro gatito. Não, inglês, inglês. Pra ele, inglês. É isso aí. E aí, Léo? Come on, come on. Cara, eu assino embaixo. Putz Faya, o Putz Faya, caiu ou não caiu, Putz Faya? Cara, então, o Botafogo, assim, muito desencontrado dentro de campo, né? Nitidamente, os jogadores se esbarrando, enfim, foi... Porra! O gatito chutou a bola na cara do Cuesta. Assim, horrível, horrível. E o gatito, cara, nos dois gols, pra mim, ele falha claramente. Eu acho que no segundo, principalmente, mas no primeiro também ele deixou muito a desejar, né? Pô, espalmou a bola quase que pra dentro da área. E na minha opinião, fácil a bola. Na minha opinião. O chute não faz. A finalização não foi forte. Mas, assim, é um Botafogo muito inconstante, também como o Eric ressaltou bem. Pô, veio de uma vitória agora contra o Bacanichino fora de casa. Então, quando a gente imagina que o Botafogo vai, pelo menos, manter ali a pegada, vai tudo, desmorona tudo novamente. E outra, cara, eu acho que o mais doloroso também foi perder da maneira que perdeu pro América Mineiro de 3x0 na Copa do Brasil. O jogo de volta essa semana já é, como é na outra? É, quinta-feira, essa semana, quinta-feira. Vou estar lá. Olha que merda. É, vai ser outra tarefa, assim, muito dolorosa, cara, e a expectativa que o Botafogo se classifique também é muito pequena. Mas por causa disso, por causa desses desencontros. porque, assim, o Botafogo jogando fora de casa com os desfalques que tem, pô, tenta dar uma segurada, tenta dar uma cadenciada no jogo, mas nem isso tem, não consegue ter uma proposta definida. E aí, acaba ficando muito difícil. E a chance era que o Botafogo era um dos maiores visitantes do campeonato. Não sei se é o segundo, mas é um dos ótimos visitantes. Então, o Botafogo teve que apresentar dificuldade em casa, mas fora de casa vinha bem. Eu falei, pô, ponto Cuiabá, tem a chance de ganhar o jogo. Vamos chegar com confiança para o América. Aí acontece o que acontece, quer dizer, quase que eu vendi meu ingresso nessa porra. E agora, o Cuiabá segue na cola do Botafogo ali, dois pontinhos atrás do Botafogo e com duas vitórias seguidas. É, e consegue sair da zona de rebaixamento, né? Pois é, empurrou o Ceará lá para dentro junto com o seu coleguinha Fortaleza. E agora, vamos para a Série B, onde estará o Botafogo ano que vem. E só para pegar o Gano, sacanagem, sacanagem. Primeiro falando do Cruzeiro, a Raposa, segue líder absoluta na Série B, mas perdeu para o Guarani, fora de casa, o poderoso Guarani, né? E aí, Cruzeiro, assim, a gente sabe que vai subir, né? Mas deu uma rateada. Só se é algum evento bizarro, entendeu? Pode conseguir que o Cruzeiro não seja, não consiga subir. Mas assim, perdeu o jogo para o Guarani, o Guarani é muito pressionado e as relações vai ter, não tem jeito, mas assim, o time do Cruzeiro tem que falar, jogando o Mineirão é muito forte o time do Cruzeiro. Vai para um jogo de, né? A gente vai falar de Copa do Brasil ainda, claro, mas vai para um jogo de Copa do Brasil que tem uma tarefa difícil, mas o principal objetivo é subir e estar fazendo bem. Isso. E aí, Léo? Vamos comentar isso. É isso, cara. Nessa Série B, na minha opinião, nenhum time se destaca, nenhum time joga um futebol assim, diferente, mas dentro dos times que não se destacam, o Cruzeiro consegue ser ainda melhor. É o líder do campeonato com méritos e faz uma campanha para conseguir o acesso com tranquilidade, com rodadas de antecedência e acredito que essa derrota no último fim de semana não abale o time. Na sequência, temos Vasco vencendo o Criciúma fora de casa, se firmando na vice-liderança a quatro pontos do Cruzeiro e a quatro pontos do terceiro colocado Bahia também. É o Vasco vem, como fala o Thiago Rodrigues. É o Vasco vem. Enfim, mais uma vez, salvou o Vasco, o Thiago Rodrigues. É o Batman da colina, não é verdade? O Camissão, a volta dos dinossauros. Vasco também já subiu, né? É, eu acredito que o Vasco também deve conseguir classificar. Eu não consigo cravar ainda que ninguém tenha subido. Mas assim, claro, o Vasco é favorito para conseguir o acesso. Mas o Vasco está fazendo uma coisa que, irmão, ele pode não jogar bem, mas ele ganha os jogos. Sim. Então, isso que eu ia falar, nessa Série B, cara, mais da metade dos jogos do Vasco e a maioria dos jogos é o mesmo repertório. A gente já sabe o que vai acontecer. No jogo contra o Criciúma não foi tão diferente. O Vasco mais um jogo sem o Nenê, já não havia jogado contra o Sport no último domingo. Então, assim, o meio de campo do Vasco perde muito a criação, mas o Vasco é um jogador interessantíssimo, cara, que é o André Santos. Meio campo. Meio campo, que é o mais... Barcelona está interessado no cara, hein? Não, é um ótimo jogador. Gosto muito dele. E tem como diferencial os dois extremos, como fala o professor Tite, que é o Figueiredo e o Gabriel Peck. E o Vasco, que, assim, no início do jogo, o Criciúma começou tendo mais posse de bola e tudo mais, mas aí o Vasco no primeiro ataque já conseguiu o pênalti, já converteu. E aí, cara, esquece. É muito difícil fazer o bolo. É como se ele tivesse acabado ali. É muito difícil fazer o bolo Vasco. Além de ter um bom goleiro, o sistema defensivo do Vasco é muito bom, cara. Se encontrou. que, pô, tinha ali um monte de buraco com o Zeca, com o Hernando, com o Léo Matos. Dessa vez é diferente, joga muito mais compacto. E o Maurício Souza, assim, não inventou nada. Está seguindo o trabalho do Zé Ricardo, fazendo ali o feijão com arroz e, se continuar assim, é bem possível que consiga o acesso. E, assim, uma zaga do Vasco... Fez merda, né? Foi? É o quê? Quando ele não seguiu o trabalho do Zé Ricardo, deu merda. Perdeu. Gigante nosso pontinho. Não, e, assim, essa zaga do Vasco é uma zaga de Série B, irmão. Os caras batem até na mãe, mas é assim que é Série B. Quinteiro Anderson Conceição, meu amigo, está certo. Cada cajadado é uma minhoca. Isso aí. E Série B é pior do que Libertadores, eu diria. Os gramados, então, ainda? O Vasco volta a campo no próximo sábado contra o Sampaio Corrêa fora de casa às quatro e meia da tarde. Eu não esqueci de falar do Cruzeiro. O Cruzeiro volta a campo no domingo, quatro da tarde. É um horário maravilhoso para ter futebol. Jogando em casa contra o Novo Horizonte. E para a Série B... Lá vem vitória. Lá vem vitória. Para fechar a Série B, nós temos Grêmio, que bateu o Náutico em casa e também abriu quatro pontos do quinto colocado esporte. Está se consolidando, hein? O Grêmio está se consolidando. Assim, aparentemente... Por enquanto, a Série B é os quatro que a gente esperava. O Grêmio é o que demorou mais a engrenar, né? Mas aparentemente o Grêmio... É o quê? Oscilou muito o Grêmio. Ah, oscilou muito. Oscilou muito. Mas assim, está mostrando que aparentemente vai conseguir subir aí. O time do Grêmio também tem uma coisa que o fator casa está sendo muito importante. Mesmo fora de casa que o Grêmio pode não conseguir vitórias, mas dentro de casa conquista os pontos. E Série B é muito disso também, né? Não tem jeito. Tem que ter isso. Série B tem que ter ponto em casa. Enfim. E a gente está vendo jogadores aí que será que vão ser mantidos esperando que venha numa possível Série A? A gente está falando de Lucas Leiva, que provavelmente vai, né? e se subir o contrato deve aumentar muito, mas em contratação também que a gente nem falou na semana passada, mas foi disputado por o Botafogo, tem outros times que estavam interessados nele. Prefiro voltar ao Grêmio. A gente está falando de Elkson, Diego Souza, Lucas Leiva, jogadores com salários bem caros para o jogo de Série B. E vamos ver como é que você vai suportar na Série ano que vem, se vai ser mantido, como é que vai ser. É. Agora eu vou deixar uma pergunta para vocês. O G4 da Série B está Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Vocês acham que se esses quatro subirem, algum deles cai de novo? Não, não sei se não. Ah, é muito difícil prever isso. É. Mas assim, a gente, vou dizer uma coisa, desses quatro clubes, três estão com a 1G SAF, que é o Cruzeiro, o Vasco está prestes a se tornar uma SAF, literalmente, e o Bahia, que estamos falando de o Grupo City pode investir no Bahia. Então, assim, desses três, a possibilidade de eles se tornarem novos ricos do futebol brasileiro, ricos assim, como ricos que jogadores que não tinham nível de contratar podem contratar a partir de agora, isso vai pesar para o ano que vem. Então, é muito difícil que a gente entenda que esses times possam ser rebaixados caso realmente o dinheiro entre e faça contratações de nível alto. Já o time do Grêmio não é a minha perspectiva. O Grêmio não vai voltar para a Série A com o Rio de Dinheiro. Vai voltar em mais um ano apertado, entendo que se contê nas contas e vendo vários clubes historicamente inferiores a nível de história com o SAF, com tudo. Então, de todo mundo aí, pode ser que o Grêmio seja o que venha mais frágil para brigar contra o rebaixamento de novo. Concordo. Concordo. Copa do Brasil. A milionária. A milionária. Eu separei aqui para vocês os jogos das oitavas de final, os jogos de volta das oitavas de final e eu coloquei eles na ordem que eles vão acontecer. Então, terça-feira às oito e meia da noite nós vamos ter Atlético Paranaense e Bahia. O furacão venceu fora de casa por 2x1 graças ao bigodão de Filipon. Mas, o Bahia ainda é o Bahia que pode azedar esse angu do furacão, não é não, Léo? Cara, acho difícil, hein? Acho difícil isso acontecer. Dessa vez, eu aposto na classificação do Atlético Paranaense. Eu fui, como é que eu posso dizer? Postei contra o Atlético Paranaense que se classificaria na Libertadores. Eu lembro, eu lembro. O Atlético Paranaense passou com sobra durante a fase de grupo e dessa vez, cara, eu acho que tem tudo pra passar do Bahia. Fez o resultado positivo jogando em Salvador e agora lá na arena é muito difícil bater o Atlético. Assina embaixo, jogando na arena da Baixada não tem jeito. Atlético. Mesmo o furacão tendo tropeçado no brasileiro quer dizer nada. Pra mim, em caso, o Filipão é muito copeiro. Na minha opinião, é capaz de ser um a zerinho aquele gol de pênalti do Terãs e valeu. Entendeu? Mas eu acho que se classifica. Então, temos três votos pra classificação do furacão. Segundo jogo de terça-feira às 9 horas da noite no Mineirão, Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro jogando atrás do resultado porque perdeu no Maracanã por 2x1. E aí, vai dar raposa? Cara, jogo muito perigoso, muito perigoso mesmo pra ambos os lados. O Fluminense é favorito. O Fluminense é favorito. Mas eu não sei se o Cruzeiro vai fazer valer esse mando de campo aí. A gente vai aguardar jogo grande. Tem a volta do Fábio jogando contra o Cruzeiro dessa vez em Minas. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Mas pra mim, passa o Fluminense. E aí, Cara, o Cruzeiro, na verdade, pra mim, ele deu um azar. Porque a gente tava falando que o fator casa pro Cruzeiro na Série B tava mudando, fazendo a diferença. Não sei se vai fazer tanta diferença assim na Copa do Brasil. Eu acho que é muito o Cruzeiro tá calhou de pegar o que a gente falou que tá pensando em os maiores futebóis do momento. Então, não tem jeito. É difícil a gente pensar que esse time do Fluminense pode ser eliminado, ainda mais com um resultado positivo em casa no primeiro jogo. mas, claro que tudo é tudo, né? Futebol é futebol. Porém, eu também, se eu fosse apostar o meu dinheiro, que pode ser que eu aposte, eu votaria no Fluminense. É, e assim, esse jogo, a gente tá falando do Cruzeiro, que é o maior vencedor da Copa do Brasil. É uma camisa pesadíssima. Então, é difícil apostar contra, né? Mas, na minha opinião, ainda continuo como favorito pra ser classificado. Boa, boa. Agora, Clássico Goiano. Goiás e Atlético Goianiense abrem os jogos da quarta-feira às 19h. O primeiro jogo foi 0x0. Então, tá tudo aberto, né? É. Cara, assim, eu vou apostar no time, no Goiás, vou te falar por quê. O Goianiense em si, no campeonato, os dois times de Goiás estão passando por uma situação difícil, né? Mas, o Goiás vem numa vitória dentro de casa em cima do Atlético, que é um time que tá brigando lá em cima. O Goianiense já perdeu jogando com o Santos fora de casa. Mas, o Jair Ventura, eu, torcedor do Botafogo conheço, é um cara copeiro querendo e querendo. E tá enfrentando um time que, teoricamente, a nível técnico, pode ser um pouco, eles são equiparáveis. Então, assim, eu acho que por essa relação, né? Eu acho que vai dar Goiás, né? Valendo isso, porque como são dois times goianos, não tem seu lance de jogar em casa tão forte isso, mas, contudo, eu acho que dá Goiás. É, o Goiás vai jogar em casa mesmo, no estádio da Serrinha. É um estádio bem acanhadinho, bem pequenininho. E aí, Léo? Cara, confronto interessante dos times goianos. Difícil, cara, palpitar em classificação, até porque é um clássico, né? Clássico é, é sempre difícil a gente escolher um favorito. Mas se eu pudesse apostar em alguém, eu apostaria no Goiás também. Eu acho que é um time mais preparado, como o Eric bem disse, né? O Jair Ventura é um técnico que gosta, né? Desses confrontos de mata-mata, ele sabe ali arrumar a defesa. O Jair Ventura chegou a semifinal de Copa do Brasil com o Corinthians, que tinha sido mal no brasileiro, mas chegou a semifinal de Copa contra o Corinthians. Então, ele não foi até final, não? Naquele ano? Não, não. Não, foi na Semi aquele jogo. Ah, tá. Beleza. Então, assim, pode ser que eu acredito que dê Goiás. Vai dar Goiás. Vai dar Goiás no clássico do equilíbrio. Agora, o clássico rei, Ceará e Fortaleza, jogando quarta-feira às oito horas da noite, em Fortaleza, venceu na Arena Castelão por dois a zero, então, pra mim, eu acho que o Fortaleza vai estar com o pé às quartas. Cara, isso também, muito difícil, porque o Ceará, apesar de ter uma campanha de 100% de aproveitamento na Sul-Americana, no brasileiro, a gente sabe que está deixando um pouco a desejar. Então, assim, eu não sei qual chave que o Ceará vai virar agora nesse confronto no meio da semana. Vai ser o time da Sul-Americana, vai ser o time que está jogando no brasileiro. E essa fase também do Fortaleza, né, cara? Que foi eliminada semana passada pelos estudiantes, não vem com um retrospecto bom no brasileiro. Então, eu não sei como que isso vai pesar nesse confronto de quarta-feira. Tivesse que apostar na classificação de alguém, apostando o Fortaleza, até porque venceu o primeiro jogo por dois a zero. Mas eu não sei como é que vai ser esse jogo aí. É, cara, dentro disso, assim, a vantagem que o Fortaleza acabou criando é grande, né? A gente está falando de um clássico. A chance desse segundo jogo ser bem truncado é grande, né? E o time de Ceará não tem apresentado também um bom futebol recentemente. Perdeu o Dorival Júnior, desde então ainda não se encontrou relativo a isso. Mas, é óbvio, como eu acabo de falar, é clássico, né? Clássico rei. Mas eu vou apostar também no Fortaleza pela vantagem que foi criada. Foi o que eu falei. Se a gente tem um jogo de dois a dois, a chance o Ceará ganha de três a zero num clássico, né? E sabendo que os dois times estão muito pressionados, eu acho que o Fortaleza não vai querer... Ele pode sentir a pressão, claro, mas ele vai ser um time que vai esperar muito. Eu acho, pode ser que mesmo o Voivoda não tendo esse estilo, eu acho que ele vai esperar um pouco mais com medo de levar o gol. Eu acho que vai dar Fortaleza classificado. Então, segundo na prancheta, a Fortaleza está lá. Agora, quarta-feira nos clássicos, os mais clássicos. Nove e meia da noite nós vamos ter dois jogos. Um já definido, basicamente, e o outro nem tanto. Primeiro a gente vai falar do clássico alvinegro, Santos e Corinthians. 4x0 para o Timão no primeiro jogo. Não tem nem o que pensar, eu acho. Cara, você falou que é, desculpa, que cortou. Eric. Ah, tá bom. Então, eu acho que o Santos tem grande... Não é. É uma grande brincadeira. Não é de respeito com a instituição Santos, pelo amor de Deus. Eu sou um dos caras que tem mais apreço pelo Santos não sendo o Botafogo como clube, mas não tem jeito. 4x0 é um placar praticamente impossível. Claro, como a gente fala, futebol é futebol, porém o 4x0 do time do Corinthians também é um time que se defende muito bem. Teve um sufoco lá na bomboneira, conseguiu se defender. Eu não acredito que o time do Corinthians tomou cinco gols de um time do Santos desfalcado, cheio de problemas internos também. Então, Corinthians. E aí, Léo? Eu sigo o relator do Eric, para mim, o Corinthians passou com tranquilidade do Santos pela vantagem que criou no primeiro jogo. É muito difícil o Santos reverter, muito mesmo. Para mim, acho que se o Vitor Pereira quiser, pode colocar até uma data a mais no calendário para ele poder treinar, para ele poder fazer o que ele quiser com esse elenco, porque acho que a classificação é garantida. Se der Santos, já sabe, né? Vai sair amanhã no Gossip do Dia. na prancheta. Mas uma perguntinha só para deixar esse jogo mais difícil. Será que o Santos vence esse jogo? Não precisa passar, mas será que ele vence? Para mim, vence. Eu acho que vence. 2x0 o Santos. Eu acho que se eu fosse palpitar, eu palpitaria no empate. 0x0, 1x1. Boa, boa. Agora, Flamengo e Atlético. Urubu versus Galo. Quarta também, 9h30 da noite. O Galo venceu o Mineirão, 2x1. mas o Flamengo tem a vontade de jogar em casa. O Maracanã possivelmente lotado. E aí, Léo? Melhor não passa ou não passa? Eu estarei presente lá a pedido do meu amigo Gabriel Barbosa. Olha. O Maracanã é um verdadeiro inferno. E, cara, eu estou confiante na classificação do Flamengo. Assim, falando tanto do ponto de vista realista como do ponto de vista de torcedor também. Eu acho que o Flamengo, cara, tem desempenho. Assim, com time completo, tá? Não esse último jogo contra o Corinthians. Perdeu o Andres Pereira, porra. Não, mas aí está jogando o Thiago Maia. Assim, o Flamengo está jogando como se fosse uma trinca de volantes meio campistas, vamos dizer assim. Porque, para mim, não importa se são três volantes desde que saibam jogar, saibam marcar, saibam tocar a bola, para mim, já é o suficiente. Então, assim, com o João Gomes, o Thiago Maia e o Everton Ribeiro, que está fechando ali aqui do lado direito, pô, cara, o Flamengo está jogando muito bem. E mesmo com a saída do Andres, que foi o melhor jogador do mês de junho, talvez no mês de maio no Flamengo, o time não está assistindo tanta falta, pelo menos até agora. Então, eu acredito que o Flamengo possa passar, cara. Se o Dorival manter essa escalação, estão sendo muito bem, deixando o Arrascaíta solto para criar, do jeito que ele gosta de jogar, eu acho que o Flamengo passa, mas tem que ter cuidado com o Hulk, porque o Hulk é o cara que vai jogar ali pelo lado ali do Felipe Luiz, vai incomodar ali os zagueiros, então tem que ter cuidado principalmente com ele. Se o Flamengo souber jogar, o que está jogando, o que vem jogando, tem tudo para se classificar. Então, eu vou de Flamengo. E quem vai pitar esse jogo vai ser o senhor Wilton Pereira Sampaio. Eu não vou ser dar um. Eu gosto do Wilton. Eu também gosto dele. Hábito FIFA, né? Tem o Hulk. Vocês têm o Wilton ou eles têm o Hulk? Fala, Eric. Cara, então, estou querendo falar o amigo apreensivo achando que eu vou falar de rivalidade, nada disso. Assim, o que é certo, que pela movimentação, o Maracanã vai estar entupido, vai estar seguindo pelo gargalo de flamenguista. Vai estar impossível provavelmente o Maracanã. E eu acho que isso vai ser o ponto-chave do Flamengo. Foi de um 7x1 na Libertadores. De um adversário um pouco mais frágil, pode ser? Claro. Mas a gente está falando de um 7x1. E bem o que o Leal falou, ele encontrou uma forma de jogar o Dorival. O Flamengo tem jogado bem ultimamente. E o time do Atlético já caiu de produção. Passou de um MLE com muita dificuldade. Então, assim, dentro disso, eu também aposto no Flamengo. Eu acho que o Flamengo consegue reverter esse resultado. Pelo fato dessa pressão que a torcida vai impor em cima do time. Eu acho que isso vai fazer os jogadores correrem atrás. Isso pode fazer os próprios jogadores do Atlético sentirem. O Hulk mesmo pode ser o cara que vai sentir, vai querer reclamar, vai fazer, vai acontecer. E eu acho que isso pode ser um ponto positivo para cima do Flamengo. Então, sem rivalidade nenhuma, está vendo? Acho que passa o Flamengo. Passa o Flamengo, passa o Flamengo. Próximo clássico, Palmeiras e São Paulo. Quinta-feira, às 8 da noite. 1x0 São Paulo no Morumbi. E aí, no Allianz Parque. Vai ser 3x0 para o Palmeiras, ou 4x0. Não sei. Cara, enfim, lá na barra fundo do jogo, né? Allianz Parque. Cara, é complicado por quê? Vamos lá. Eu sou um fãzaço desse Palmeiras do Abel. É um time copeiro. Eu acredito que o Palmeiras vai passar. Porém, o Palmeiras não está numa ótima fase como eu tinha falado relativar ao Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores já goleou também nos dois jogos que enfrentou o time do Serro. Porém, eu acho que esse time do São Paulo pode estar bem mordido depois da final do Paulista, onde no resultado que teve em casa ele tomou uma virada, tomou uma goleada que fez ser campeão paulista do time do Palmeiras. Então, acho que isso ele pode estar mordido. Então, por isso o time do São Paulo vai muito vidrado com isso na cabeça, de não querer passar por aquilo ali. Então, pode ser que isso faça o time do São Paulo passar. Porém, eu vou apostar no futebol, vou apostar no Abel. Eu acho que o Palmeiras é muito time. E, enfim, está muito embalado dentro de casa e time que copa é a cara do Abel, não tem jeito. Vou falar Palmeiras, mas com ressalvas em relação ao time do São Paulo, pode sim impor uma dificuldade do time do Palmeiras, mas para mim vale a Palmeiras. É que o Palmeiras também engolhou da Embarcadores, né? Se não me engano. Acho que foi 5x0, não sei agora. É algo assim. E aí, o Léo? O segundo foi 5x0, São Paulo. Isso. Vamos lá. É outro confronto também muito difícil. Para mim, esse é o, atualmente, é o mais equilibrado. E eu acho que, se o São Paulo quer se classificar, pretende se classificar, eu acho que vai depender da montagem do Rogério Senne, cara. Porque, na final do Paulista, São Paulo conseguiu, a vantagem no primeiro jogo. E o São Paulo, quando foi jogar no Allianz, cara, o Rogério Senne mudou completamente o esquema, foi com uma outra proposta e o resultado a gente sabe como que terminou. Então, dessa vez, para o São Paulo conseguir passar, cara, o Rogério Senne ou vai com o mesmo estilo de jogo ou tenta superar o Abel na estratégia, né? Porque ele não pode errar. Por outro lado, o Palmeiras é uma equipe copeira, como o Eric bem falou, acostumado com copas, acostumado com decisões, vem com um time ali, pô, completo, né? Então, difícil cravar, cara, difícil cravar, mas eu cravaria Palmeiras, cravaria Palmeiras, mesmo com isso tudo. Mas eu vou, eu cravo Palmeiras, mas torço para o São Paulo passar, cara. Eu gosto muito desse trabalho do Senne e para rivalizar, né? Para conseguir essa revanche aí do Paulista, que eu acho que está engasgado aí para o São Paulo. O título do São Paulo esse ano já está guardado porque é a Sul-Americana, fica tranquilo. Ah, não sei não. Dez anos depois do outro título da Sul-Americana, o São Paulo vai levar a Sul-Americana. Não sei não, cara. Vamos ver. Vamos ver. O São Paulo é um time que almeja também, né? Esse título da Copa do Brasil, porque dos grandes é o único que não tem. É o único que não tem, é verdade. O Botafogo também não tem, né? É, verdade. Falou dos grandes, falando nisso. Mas chegou a final de Copa do Brasil, porém perdeu. É um absurdo. Mas também tem todo aquele histórico, né? Porque antigamente os times que jogavam Libertadores não podiam jogar Copa do Brasil e o São Paulo, pô, todo ano... Os anos 90 e em diante era bizarro o time de São Paulo na Libertadores. Se o São Paulo jogasse a Copa do Brasil na década de 90, início dos anos de 2000, com certeza ganharia ali uma Copa do Brasil. Sim, com certeza. No Choque Rei, então, aqui na prancheta, deu o Parmeiras. No outro jogo de quinta-feira, o último jogo das oitavas da Copa do Brasil, nós temos mais um jogo ganho, né? Mais um jogo definido. Botafogo 0, América Menino 3 no jogo de ida e agora no Newton Santos o Botafogo tenta se superar, marcar 4 gols em cima do América. Será que vai dar, Eric? Cara, o Botafogo tá à espera de um milagre. Já viu aquele filme na espera de um milagre? Então, é a realidade essa. Assim, o que faz o Botafogo se apegar um pouco é exatamente isso. O Botafogo, quando é uma coisa bem difícil, o Botafogo tem superado um pouco e o Botafogo se apega a isso. Mas é muito difícil. Eu tô indo ao jogo porque eu sou completamente louco, né? E também, ir pro estádio me decepcionar, esse ano eu já fui várias vezes. Eu fui Havaí, eu fui Goiás. O que é mais. Exatamente. Todos os jogos que o Botafogo perdeu, pra você ter uma ideia, eu acho que quem dá o azar sou eu. Porque eu não consegui um jogo contra o Fortaleza, o Botafogo ganhou. Aí, todos os outros jogos eu fui, o Botafogo não ganhou. Juventude empatou, perdeu pra Goiás, perdeu pra Corinthians, perdeu pra Havaí. Não fui contra o São Paulo, o Botafogo também ganhou. Falei, ah, o problema sou eu, descobri essa merda. Mas, assim, o que a gente pode se apegar é essa dificuldade que o Botafogo tem em jogos fáceis, mas quando ele tem uma missão um pouco mais difícil, ele tá se sobressaindo. E eu tô indo exatamente por isso. Se o Botafogo perder, eu vou sair decepcionado, tá tudo bem, não ganhar, não se classificar. Mas eu posso ver também uma coisa histórica se o Botafogo passar. Exatamente. Então, eu tô indo nessa. Como torcedor, eu não tenho como, eu não vou conseguir falar América Mineira, desculpa. Eu tenho um compromisso, mas é difícil falar América Mineira, mas assim, como torcedor, é difícil. Mas eu acho que dá, eu acho que dá América Mineira. Eu acho que dá América. E aí, e aí, Léo? Cara, o Botafogo é muito supersticioso, né? Sim. Então, tem que agarrar essas superstições, vai com o Camisa da Sorte. Eu tô pensando se eu vou entrar no estádio, eu tô pensando se eu vou ficar do lado de fora assistindo, eu tô pensando. Todo ritual aí, cara, é bem-vindo nesse momento pra conseguir uma classificação. Mas, se nem essas superstições, esses rituais derem certo, eu acredito na classificação do América Mineiro, cara. A tarefa do Botafogo é muito difícil. Cara, não esqueça essa frase, nem pro mal, nem pro bem. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Sim. Então, é isso que a gente se agarra, é isso que a gente se agarra. Sim. Tem jeito. E aí, o que vai acontecer quinta-feira vai ser outro 3x0 do América Mineiro. Pra gente encerrar... Forra, que raiva no coração é essa do Vascaíno? Não tô entendendo isso. Isso é amor. É amor. Eu amo. Só pode. Só pode. Enfim, vamos embora então, crianças. Nosso recado foi dado aqui no Na Prancheta. Espero que você tenha curtido o nosso vídeo aqui no YouTube. E vamos deixar então a galera se despedir. Eric, despeça-se. Não desce em ordem. É. Muito obrigado. Olha aí. Tô agradecendo por ter participado. Eu ia participar de qualquer jeito, então o programa é meu. Mas tudo bem. Agradeço a todo mundo que participou, que mandou uma mensagem, que tá aí. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Na Prancheta, toda vez, segunda-feira à noite no Instagram e terça-feira no YouTube editado pra você dar aquela moral que ajuda a gente demais. E aí, é uma honra estar aqui de novo numa Prancheta e nos vemos não sei quando mais. O calendário tá louco. Então, vamos ver o vídeo. valeu! Valeu!